Há pedidos, já que muitas de vocês concordaram na última resenha de produtinho da Avon que rolou aqui no canal Sobre a questão que eu comentei, que tinha algumas novidades aqui, pra mim pelo menos são novidades De produtos de skin care, cuidados com a pele da Avon Perguntei se vocês queriam um vídeo onde eu mostrasse cada produto e testasse ao mesmo tempo Como se fossem primeiras impressões, a maioria apoiou Então no vídeo de hoje trago esses produtinhos, alguns tá gente, não é linha completa E vou compartilhar com vocês esse primeiro contato Já vou começar por um que eu vou eliminar, porque eu já conheço e tem resenha aqui no canal também É o sabonete gel limpeza facial da linha Clean Skin Controle de brilho e poros, é um dos meus sabonetes faciais favoritos Contém extrato de amamelis e eucalipto, é de uso diário Limpa a pele super bem, deixa a pele sequinha, limpinha Ótimo custo-benefício, um produto que varia ali entre 10, 12, no máximo 15 reais Fez parte de um dos meus favoritos do ano Daí eu recebi essa reposição juntamente com outras opções que eu ainda não tinha Uma delas é essa daqui que faz parte da mesma linha, só com um sabonete facial esfoliante Mesma embalagem, mesma apresentação, dá pra dar uma confundida A gente tem que ficar só atenta na escrita aqui ó, porque é muito similar Tem os mesmos extratos, amamelis e eucalipto Diz que elimina a sujeira dos poros obstruídos através de uma limpeza profunda da pele Ajuda a eliminar as impurezas, oleosidade excessiva e células mortas Deixando a pele macia, limpa e saudável Esse vídeo vai ser assim como eu faço no vídeo de novidades de farmácia Eu vou comentar sobre cada produto, vou mostrar pra vocês e depois eu vou testar A textura dele é um creme O outro já é um sabonete gel Esse creme aqui é o esfoliante E esse gelzinho é o sabonete facial Fragrância refrescante E é um esfoliante bem sutil Dá pra sentir mais pereza, mas é bem suave Pra fechar, produto da linha Clean Skin Eles enviaram a máscara negra facial Eu também já usei, eu não lembro se eu mostrei aqui em vídeo Acho que eu mostrei no Instagram A mesma linha, vem nessa embalagem aqui A textura dela é de fato uma máscara bem encorpada Vou dar uma lida aqui pra quem não conhece Também faz parte da linha Controle de Brilho e Poros Formulada com uma mistura de argilas minerais Atrai e remove a oleosidade dos poros obstruídos Agindo como um imã Ajuda a purificar a pele, deixando-a profundamente limpa Renovada e matificada E é assim que eu sinto minha pele após aplicar essa máscara Quando seca, ela fica toda acinzentada Não deixa muito tempo Aí eu sinto que repuxa muito minha pele Corro pra lavar e a sensação é imediata Pelo menos a minha pele fica extremamente sequinha Extremamente opaca E com aquele aspecto de revitalizada mesmo, né? De pele profundamente limpa Agora vamos pra linha Renew Eles enviaram antirrugas com triplo ácido hialurônico Eu já tinha um produto, inclusive Antes deles enviaram, já tava usando, testando Vem nessa caixinha aqui Acredito que muitas de vocês já tenham visto Já liberei resenha Eu vou deixar linkado aqui Pra quem ainda não conferiu Resumidamente, é um antirrugas Como ele promete aqui Concentrado facial preenchedor de rugas E tem esse triplo ácido hialurônico Que na minha opinião Atua como um super hidratante E um preventivo de rugas Pra quem tem muitas rugas Provavelmente ele possa vir a atuar Como um minimizador de rugas e de linhas Deixando a superfície um pouco mais alisada Isso com uso contínuo Como eu compartilhei com vocês A minha experiência não foi 100% positiva Pois infelizmente Esse produto aqui me trouxe muitas espinhas Comentei sobre isso no vídeo Uma experiência particular Obviamente, como em qualquer experiência Eu sempre digo pra vocês O que de fato ocorre na minha pele E surpreendentemente Porque de fato eu não esperava Eu não tinha visto muitos relatos sobre isso Vi que aconteceu com muitas peles Foi como eu falei na resenha De fato ele atua hidratando muito bem Deixa a textura da pele bonita Mas com seu uso contínuo Quase que diário Que foi a forma como eu utilizei Infelizmente aconteceu isso Obviamente que não foi unanimidade Muitas tiveram ótimos resultados Atuou super bem Mas como eu sempre digo Independente de ser produto pra pele Ou um produto capilar Enfim, geral Nem tudo vai dar certo pra todo mundo Junto veio esse sabonete aqui Que eu ainda não conhecia Renew Clean Sabonete gel de limpeza facial Vem nessa bisnaguinha branquinha De 30 gramas Foi especialmente formulado Para eliminar as impurezas A oleosidade E a maquiagem da pele Então eu vou remover essa maquiagem Com esse bonito pra testar E ver se ele vai remover mesmo Vai ser muito forte É um gelzinho Na hora da aplicação eu mostro pra vocês Também veio nesse kit As máscaras faciais Linha Renew Smart Repair Dourada Bem bonita Chamativa Todas com a mesma função Máscara facial Restauradora Bem, uma unidade Antes de continuar Não se esqueçam Já vão deixando aqui nos comentários Qual produtinho que vocês tem mais interesse Que retorne com uma resenha Mais completa Específica Única De qual produto Lógico que eu vou testar tudo Por um tempo mais extenso Mas é sempre importante saber O que de fato vocês querem ver aqui no canal E também Já conta aqui pra gente Se você já testou um desses produtos Qual sua experiência Que é como eu sempre digo Saber a experiência de vocês É sempre muito importante E assim Através dos comentários Nossas experiências A gente vai auxiliando Umas às outras Então continuando Na máscara facial Que vem dizendo Que a máscara facial Restauradora Estimula a renovação celular E ajuda a reparar profundamente A superfície da pele Pele revitalizada E radiante Como após uma noite Completa de sono Em apenas 15 minutos Vou deixar aqui Que eu também vou testar já já Agora tenho a vitamina C Pra testar Muitas de vocês pediram Resenha desse daqui Quando eu mostrei lá no Instagram Super concentrado antioxidante Vitamina C Renil Receba a quantidade de vitamina C De uma laranja Diretamente na sua pele A cada aplicação Olha Concentrado antioxidante Foi desenvolvido Com uma tecnologia inovadora Exclusiva Para fornecer a vitamina C Pura Que permanece ativa Da primeira até a última gota Contém uma potente dose De 10% de vitamina C Um poderoso antioxidante Anti-envelhecimento Que ajuda a neutralizar Os radicais livres E a reparar os danos da pele Para uma aparência mais fresca Saudável E revitalizada Vem em mim Rejuvenescimento Vou embora Ela vem nessa embalagem Laranjinha Parece de vidro Aqui o aplicador É de pump Ah ele não é tão líquido não Ele é um serum Tem uma liga bem suave Bem mais suave Do que o Triplo ácido hialurônico Que tem uma liga Mais pesadinha Continuando Tô aqui com o Renil Pollution Protect Tô com duas versões Um é a máscara facial Produto multibenefícios 3 em 1 Um é protetor facial E o outro é máscara facial Nunca usei Também não conhecia Vou começar aqui Pelo multibenefícios 3 em 1 FPS 50 Diz que é um protetor facial diário Com antioxidante E acabamento mate Proteção contra a poluição E restauração Da jovialidade da pele Indicado para a pele Muito sensível A queimadura solar Vem 50 gramas de produto Sua embalagem é assim De bisnaguinha Tampa prateada Cheirinho de plástico É um creme branco Denso Hidratante Não é tão pesado não Tá me parecendo Ser um pouquinho mais seco Que a versão Toque seco da Nivea Já esse aqui É o multibenefícios 3 em 1 Máscara facial Detox com argila branca Purificante E revitalizante Diz que protege Contra a poluição Recupera o vício da pele Ajuda a transformar A pele opaca Em uma pele bonita E de aspecto saudável Em apenas 15 minutos Possui uma mistura De antioxidantes Para ajudar A combater os radicais livres E desintoxicar a pele Dos danos causados Pelos fatores ambientais Remove a poluição E reduz as impurezas Da superfície da pele Em até 84% Desobstrui os poros E reduz o excesso De oleosidade Graças ao poder Da argila branca Gente, se minha pele Não virar uma seda Com esses produtinhos Nem sei Bisnaguinha Vem também 50 gramas Ah, é uma máscara Minha acinzentada Parece até a primeira máscara Que eu mostrei Bem cremosa Para fechar Estou aqui com a loção facial FPS 50 Antidade Renew Solar Advance Qual a diferença Desse para esse Estou olhando esses dois aqui Tem praticamente a mesma promessa A diferença é que um é antipoluição O outro Também diz ser mate Anti oleosidade Aqui é mais focado na poluição E esse laranja verdinho Parece mais específico para o sol Para quem vai se expor ao sol O produtor solar mate Antidade FPS 50 Possui uma fórmula não oleosa Leve De rápida absorção E que deixa a pele com toque seco E efeito mate o dia todo Criada para ajudar Na reparação da pele Danificada pelo sol Enquanto oferece proteção Contra raios solares UVA UVB Para manter uma pele saudável E jovem Esse já tem mais uma pegada De protetor né Pela apresentação Esse é mais de creme Antidade Mas ambos tem Praticamente a mesma função Tendo apenas alguns detalhes Que os diferenciam A textura dele é mais Suave É um creme branco Mas a textura dele É um pouco mais fluida Hum Fragrância gostosa Mais floral Espalha rápido Toque um pouco hidratante Não sei se é pela quantidade Porque saiu mais produto Agora que conhecemos os produtos Vou separar aqui Aqueles que eu nunca testei Simbora pro banheiro Vou começar removendo a maquiagem Com gel de limpeza facial Ele tem uma textura transparente Um gel mais suave Pra líquido Removeu a make Lembrando que eu não tava Com nenhuma maquiagem pesada Uma maquiagem básica Quanto à atuação do sabonete Foi ok Senti que ele não rende muito E a textura dele é bem suave Não ensabou E daí dá a sensação De que não tá rendendo Não tá limpando Pelo menos foi a sensação Que eu tive E aí eu precisei pegar Um pouco mais de produto Mas quanto à limpeza Ele limpou bem Eu sinto que essa versão Rende um pouco mais Só um pouco Já ensabou bastante Já limpa o rosto todo E a pele tá bem limpa Ah, removeu bem Agora eu vou usar O sabonete facial Esfoliante Como a pele tá limpa Nesse passo aqui Ele vai entrar mais Como esfoliante mesmo Que como pede Umedecer o rosto de novo E aplicar ele Ele tem uns grãozinhos Bem suaves Então massageei suavemente E ele dá um frescor Muito forte Quem tem pele muito sensível E quiser utilizar Eu acho que tem que aplicar Bem rápido E remover logo em seguida O seu frescor É muito excessivo Dá uma leve ardência Gente Corri pra lavar o rosto É um frescor muito forte Muito intenso Passar e correr pra lavar Mas olha A pele fica com uma textura Com um aspecto Se eu abanar assim ó Lembra até produto com álcool Você sente aquele Ai Eu gosto Mas não tão intenso Tão forte Mas depois Dá uma sensação maravilhosa A pele tá muito fresca A textura A textura tá bem lisinha Bem opaca Já lavamos Já esfoliamos Agora eu vou pra máscara Eu tô aqui com duas opções Como vocês sabem Mas eu tô muito curiosa Com essa máscara aqui de tecido Vamos nessa daqui né Fragrância fresca Tecido bem molhado É embebido em bastante produto Parte de cima primeiro Vai ser um super detox Eu vou ficar com a pele tininho Ó Diz pra aplicar Puxa a máscara na direção das olheiras 10, 15 minutos Aqui na pele E eu já volto Acabei de ter uma ideia Chamei o Alan Pra me ajudar No teste Como eu tô Eu tive que levantar o tripé Por isso que eu tô Se quiser pode baixar Eu me abaixo um pouquinho aqui Dá pra ficar Tá bom Como eu tô testando Essa máscara facial em tecido Pedi pra ele testar A gente vai aplicar aqui nele E aí ele descreve Como que é A reação né O resultado na pele dele Agora ele tá lavando o rosto Vai aplicar o sabonete facial É isso aqui Pega um pouquinho desse E espalha no rosto Aí pessoal Enquanto isso Eu tô com a minha máscara Agindo aqui ó Ah ele é cheio de Tem uma areiazinha É esfoliante Eu faço o que Isso aqui não arde não Tem um negócio que tu passou Outro dia Que ardeu na minha cara Então Ele arde um pouquinho É até refrescante Dá um ardidinho mesmo Dá né Mas é refrescante Gostei Ele é um sabonete esfoliante Então ele tá limpando tua pele E esfoliando Tirando as Eu sentindo tipo uma geladinha Eu ia aplicar mais vezes Isso aqui em mim É o que? Novidade? Tá testando agora? É Nós Você também tá agora Ah é Agora eu vou fazer né Quarentena eu vou Tá fazendo Vai me chamar E dá um ardidinho Chega o olho Chega dá uma ardidinha Parece Pela refrescante Parece que teu rosto limpou Eu não olhei no espelho Mas parece que quando eu olhar no espelho Meu rosto vai tá limpo Impressão minha Mas parece que meu rosto tá mais limpo Ou tava muito sujo Sensação Não sei se é impressão minha Eu não tô acostumado com essas coisas É que meu rosto tá limpo mesmo Quando eu comecei a lavar Parecia que tava Mais mate Mais sequinha né É que não entende nada Só de refrescar parece Tá limpando Tá agindo Parece que tá fazendo alguma coisa ali Mais um Mais um Como eu usei essa máscara de tecido Ele vai usar essa máscara de argila branca E aí você descreve Quantidade que eu tô Passa a mesma coisa do outro É porque você tem menos Menos área de rosto livre Tem muito cabelo Muito pelo aqui né Muita barba Tá bom Só espalhar agora É assim mesmo? Isso é uma máscara Vai passar por todo o rosto Toda essa parte que não tem barba né Isso Enquanto isso eu vou tirar a minha Já deu tempo Você tá usando a diferente da minha? É a minha de tecido Mas faz o mesmo efeito? Textura e componentes diferentes Isso aqui limpa a pele né Também Enquanto a minha pele eu acabei de tirar a máscara Aí diz que depois de remover Tem que massagear Até a pele absorver completamente A textura dela é bem suave Não é uma textura pesada Levinha Vou acabar com isso tudo Já tá tudo sujo Parece até aquela massa de pedreiro Negócio de obra É pra passar e deixá-la na pele A pele já absorveu Tá com a textura de pele bem lisinha A pele do Alain já secou Ela já passou 15 minutos Agora pode lavar Posso falar? Pode O outro primeiro que eu coloquei Que tinha que Tava tipo uma ardência Um geladinho Parecia que na hora que eu limpei Sei lá Dei uma sensação melhor Mas parece que minha pele Tá mais clarinha Não tá? Devia ter muita poluição Sujeira Alguma coisa tinha Olha o toque assim Você tá sentindo ela mais seca Mais fresca Suave Olha o toque Porque normalmente As máscaras Tem essa função É de reter a oleosidade Ah então é isso aí Encoste aqui Tipo tem uma aderência maior É mesmo Parece que ela tá mais seca A pele eu acho que é muito oleosa Eu acho que ela é mais oleosa Ela é O dermatologista já falou uma vez Tá apertado aqui Vou explicar um pouquinho Da vitamina C também Porque a pele tá muito sequinha Ela tá com vício Ela tá hidratada Mas eu tô sentindo necessidade E eu tô curiosa também Então ela vai aplicar um pouquinho E eu também Como que eu faço? A vitamina C Vai pegar um pouquinho Passa assim no rosto? Uma a duas porções Vou aplicar mais um pouquinho aqui Delicadeza vou passar Olha Você tinha que ter me explicado Tudo isso antes Mas você não sabe Como passar no rosto Com delicadeza Não, com dele Eu não sei fazer nada Com delicadeza Mas assim é bom Que ele gruda mais Agora já é uma sensação Diferente de oleosidade Parece que ficou mais oleoso O meu rosto Hidratado Hidratado Pode ser essa palavra Vou botar duas porções Aqui A textura é um cero É um cheirinho cítrico Gostei Suave Não é aquele cheiro forte A vitamina C Normalmente tem Essas texturas De cero Que desliza um pouco mais Lembrando que Minha face tá bem hidratante Porque eu tava usando a máscara Então é pra aplicar Antes do seu hidratante Diurno Ou noturno Ou até antes do protetor E aí agora A gente vai testar o protetor Eu acho que a pele Vai ficar um pouco mais oleosa Devido a esse tanto de produto Eu já usei esse aí Esse é protetor O outro era a máscara Vou pegar um pouquinho Do protetor aqui Eu passo por cima É o protetor Vai passar normal no rosto O que eu faço? Se tiver alguns dedos Pode ser Vai direto no rosto Só espalhar né Uhum Passando aqui também Revezamento de corpos aqui A gente já vai dando like aí Se você gostou desse vídeo Você está gostando Hoje com a companhia do Alain Vai liberar Sai lá no dedinho Olha O protetor de juizou Que é uma beleza Mas eu não vou ter como dizer Com relação ao toque seco Porque eu acho que a pele Já está com muita hidratação Está com muito viço E aí Não está absorvendo tão rápido Até as mãos inclusive Estão com muito viço Viço? O nome é Viço? Viço Quando tem esse brilho Assim Essa hidratação Viço Está com bastante viço Está bem viço Sinto que está um pouco oleosa Mas a minha pele é oleosa Não Nem está tanto não Está brilhando Porque eu estou olhando daqui Está vendo aqui brilhando Está com aspecto de pele jovial Esse sol assim brilhoso Desde a primeira lavagem Que eu dei com aquele outro ali Eu já senti Qual produtinho que você mais gostou? Eu mais gostei Já até sei Com certeza você sabe Foi o primeiro Esse aqui é o que eu mais gostei Dá uma refrescância na pele Limpou Não sou especialista Não sei Nem eu sou A gente só Na minha opinião Leigo total Mas a minha opinião é que O produtinho é bom Gostou Para mim Gostei De todos Tem mais algum? É igual o metiolate Quando não arde Você acha Isso não vai sarar Quando arde Daqui uma hora Isso aqui já virou casca Aí é a mesma coisa Quando tu passa E sente arder O olho chega Dá uma Tu fala Vai limpar meu rosto Aí lavei E a sensação é essa Lembrando que o metiolate Hoje em dia não arde mais Então o metiolate Hoje em dia É a mesma coisa de nada Melhor não usar Antigamente Que a mãe chegava Tu vinha com aquele vidrinho E você saia correndo Mas enfim Gostei do tratamento Pode fazer isso todo dia Para mim Você pode fazer também Só pegar A gente está no bueiro fechado Está suando E aí contribui para a leisidade Mas a textura da pele Realmente fica muito boa Uma textura bem lisinha Bem revigorada Mas eu vou testar tudo sozinho Como o Alan usou pela primeira vez Pedi para ele selecionar o preferido dele Eu vou contar para vocês No decorrer do uso No decorrer dos testes No decorrer das resenhas E vocês vão conferindo aí No vídeo de hoje Testei com vocês Alguns produtinhos Primeiras impressões Dos produtos da linha de skin Que é da Avon Se você gostou desse vídeo Que inclusive contou Com a participação No Alan Deixa aqui seu like Compartilha com a gente A sua experiência Caso você já tenha Deixado um desses produtos Se inscreva no canal E a gente se encontra No próximo vídeo Grande beijo Fiquem com Deus E obrigada pelo carinho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau